Sabe o que eu odeio? O que? Sabe o que eu odeio, Camila? O que? Gente que pede pra você compartilhar coisas que ela faz. Ah. É. Eu nunca compartilho. Nunca. Eu sempre ignoro. Sempre. Eu acho uma falta de educação, sabe? Uma falta de educação. Se gostou, compartilha meu blog de receitas diárias. Receita de bolo? Que isso? Compartilho. Você entende, né? Entendo. Pedir na cara ou pelo inbox é uma falta de educação. Uma falta de educação. É, você não acha? Acho. Eu não compartilho, não. Nunca. Eu sempre ignoro. Sempre. Você tá me ignorando? Tô. Será que você não tem um segundo pra me ouvir? Mas você não tem um segundo pra compartilhar o blog do seu amigo? Vocês não sejam crianças e compartil... Camila, não faz isso. É falta de educação, né? Compartilhe. Compartilhe. Compartilhe a vida de Lucas Batista. Lorenzo. Eu gostei. Minha história. Não faz isso. Mas as coisas de Cookers. Obrigado.